Olhe para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar minha dor Eu sei que meu amor Pra muito longe foi Numa chuva que caiu Ô gente por favor pra ela vai contar Que meu coração por ti partiu Chuva traz o meu beijinho Pois preciso de carinho Diga a ela para não deixar Deixa assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Somente deixa a lembrar Tomara que eu não fico a esperar E vão Por ela que me faz chorar Chuva lá Chuva traz o meu beijinho Pois preciso de carinho Diga a ela para não deixar Deixa assim E bonde do azar Vai pra Rui Barão Aquele abraço meu irmão Bonde do azar pra você Olhe para a chuva que não quer cessar Nela faz o meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar minha dor Eu sei que meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu Ô gente por favor pra mim Ô gente por favor pra ela vai contar Que meu coração por ti é demais Chuva traz o meu beijinho Pois preciso de carinho Diga a ela para não deixar Deixa assim Como é que ele errei O ritmo dos pingos ao cair no chão Somente me deixa relembrar Tomara que eu não fico a esperar E vão Por ela que me faz chorar Chuva traz o meu beijinho Que eu preciso de carinho Diga a ela para não deixar Deixa assim Simbora meu rei Bonde do ar Esse é o swing da Bahia meu brother